São seis horas, um ponteiro aponta para o céu e o outro para a terra, isso nos indica que embora presos na terra, nosso destino é o céu. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Isa escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O fato de ter Maria aceito a Cristo levou-a a uma vida pobre e humilde, cheia de privações, a aceitar a dor que supunha o fato de ser mãe do crucificado. Maria conheceu com toda clareza que, se era a Mãe de Deus, seria a Mãe do Deus Redentor, com tudo o que isso supunha de dor, humilhação e morte. Pela fé, nós aceitamos Cristo, mas devemos conscientizar-nos de que Cristo supõe para nós sacrifícios pessoais muito dolorosos, negações de nossos gostos e conveniências, humilhações muito sentidas, morte e renúncia a tudo o que não seja Deus. Se nos abraçamos a Cristo, abracemo-nos com a cruz de Cristo. Mãe, que és a unipotência suplicante, roga por nós ao Pai. Oremos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve! A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Orar é buscar Deus, dialogar é unir-se a Deus. Leonardo Boff Louvado seja Deus, ainda há anjos no mundo, mas são demasiadamente poucos, e, por isso, reina ainda tanta escuridão e miséria. Deus anda em busca de anjos entre as pessoas de hoje. Porém, muitos já não o percebem, nem ouvem. Sua antena está avariada ou quebrada. Eles já não pegam mais nenhuma onda ou canal e nada mais passam adiante. Venha, você é um anjo. Em sua vizinhança, há muitas pessoas para as quais você pode ser um anjo. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. No dia de hoje, finalizando esta nossa conversa com Maria, sugestões para que você viva melhor. Modifique seu modo de pensar para que sua saúde se firme e estabeleça. Para que queixar-se de doenças? A doença é aumentada pela nossa emissão mental negativa. Expulse a enfermidade, confiando em sua cura. Você pode curar-se. Você está melhorando cada dia mais. Sob todos os pontos de vista. Caro irmão e irmã, tenham todos uma boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a intercessão de nossa querida Mãe Maria esteja sempre ao nosso lado. Amém. Nosso abraço fraternal a nossos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta nossa conversa com Maria. A Cláudia Fabiano de Gravatá, em Pernambuco. Givanilda, da cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. Cíntia Lima, de Jabotão dos Guararapes, em Pernambuco. Wilson Luiz Almirante Porto, campus dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Marise Franco Macedo, de Bragança Paulista, São Paulo. Terezinha de Jesus, de Araújo Carvalho, Fortaleza, no Ceará. Maria Abreu, Ilhéus, na Bahia. Ruth de Souza, Água Fria, também da Bahia. Márcia Molinari, Cano de Presidente Pitácio, Estado de São Paulo. Maria das Mercês, Contagem, Minas Gerais. Hamilton Sotti Teixeira, de Simonésia, Minas Gerais. Maria José, do Recife, em Pernambuco. Josenor Júnior, Fortaleza, Ceará. Lenusa Lobato de Souza, da Costa, Rio de Janeiro. Patrícia Fontes, de Codó, no Maranhão. Aldecig Marães, de Marcos Parentes, no Piauí. Ida Rebonato, mora em Cariacica, Vitória, no Espírito Santo. Rosiane Cruz, de Rio Claro, interior de São Paulo. Elenice Brás, dos Anjos, de Cascavel, no Ceará. Anderson Cristiano Alvim, São Paulo, capital. Marisa Vitorino, Jacareí, São Paulo. Rita Cirlei Zanata, de Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. Maria Auxiliadora Gomes Oliveira, Guaratinguetá, São Paulo. Eliane, de Betim, Minas Gerais. Maria Aparecida Nunes Freitas, de Mojiguassu, São Paulo. Ana Maria Custódio, da Cidade Ademar, São Paulo. Jorge Luiz Gonçalves, Sertãozinho, São Paulo. Francisco Antônio Ferreira, de Castro, no Paraná. Ivânia Maria Soares, de Paiva Abreu, Teresina, do Piauí. Joseana Simão da Silva, de São Paulo, Cidade de Santa Isabel. Cícera Bezerra, da Silva Ramalho. Lavras da Mangabeira, Ceará. Salete Vieira de Carvalho, de São Paulo, capital. Paulo Donizete Arantes, Pindamonhangaba, São Paulo. Ana Maria, de Cratels, no Ceará. Nosso abraço e nosso carinho a este povo que todos os dias está junto conosco, conversando com Maria. Para você que ainda não deixou o seu nome, deixe aqui nos comentários deste vídeo. O seu nome, a sua cidade e o seu estado. Que a paz de nosso Senhor esteja com todos nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.